Música 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 E me acordava eu daqueles ratitos que eu contigo venia E se encontrado contigo, a firma, a firma, a firma Os peixes foram contigo e de nossa concorrida Os peixes foram contigo e de nossa concorrida Os peixes foram contigo e de nossa concorrida Quando me põe tão forte, não me diga um titã Quando me põe tão forte, não me diga um titã Que quer de mim? Que quer de mim? Já não me imagino, mas eu não me lembro de mim Págame, meu companheiro, quando me lembro de mim Eu não 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 me lembro de mim Não há flor como a mamãe volar Não há coração como o meu Que o sentenciam a morte por ter repartido Às dois da manhã me vinieron a chamar Dei a parede de oito e treinou E me tive que entregar A mano no evangelho La pongo e aunque me muera Que eu não me matava a ninguém De nuca e na carretera Os tormentos de mi negras duquelas Não se lo abandonou a minha inimiga Eu ensoñaba com clavitos e canela Me levantaram para dar meu martírio Minha sangra e minha vida Minha unidade clara Por o uso que eu não queria Se fosse por bailar a cara Por o uso que eu não queria Se fosse por bailar a cara Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor A audiência já não se vê em memoriales, nem papele a audiência, nem carta de general, que a minha causa é tão valência, que é o irmão do Rio de Janeiro. Muita, eu crei que o teu carinho era uma torre muerta, agora eu vejo que eu te amo, que com a mão não se alcança, que agora eu te deixo comigo. Cataña, tenho uma mão nova, com quatro escas, Cataña, e a nuvem mais bonita, que é o velho ser o som de España, ele sona titaniguita. Abre-se, a zuer-se, mas eu te amo e eu te amo. Abre-se! Lomeão, calou para o velho! Estabe-se, calou, papeleira! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL